e lá de cima lá daquele morro lá chegando graças a deus mais um dia aí a ferramenta de trabalho o verdadeiro aventuras vai rir da minha meu caba é verdadeiro a falar em verdadeira aventuras salve lá pro é o nicolas não é caçador né é caçador é assim que tá escrito no teu canal né mano nicolas caçador salve mais um pessoal que me pediu aí perdão o sniper aprendiz já tem um monte aí perdão tá mas vai que ele salve bora lá então família quer saber o caráter do homem quer saber o caráter do homem de poder a ele pronto você vai saber isso é um ditado muito antigo muito sábio que é verdade quer saber o caráter do homem de poder a ele e tem outro também quer saber o caráter do homem apenas negue uma vez pronto você vai saber como assim nega mas se você ajudar dez vezes tá e na décima primeira você negar e você vai ver o caráter daquela pessoa e certo olha as avó antes aí família você vai saber o caráter da pessoa porque que eu tô falando isso família eu vou comentar uma coisa aqui para vocês por isso que é isso que serve o canal entendeu para tá trocando não é só caçada 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 para trocar uma ideia da informação para vocês aí e experiência de vida a internet gente a internet é um jogo é um jogo e você vai conseguir fazer amizades verdadeiras tem pessoas que vão se aproximar de você ainda mais se é canal certo ainda mais se é canal se você trabalha com alguma coisa se você usa alguma alguma coisa tem pessoas que vai se aproximar de você porque gostou do seu trabalho tem outras que vai se aproximar só para oferecer alguma coisa ou só para tentar derrubar certo só porque eu digo isso gente tá várias vezes eu digo sempre o canal vai fazer dois anos agora em maio dois anos e tudo que eu que vocês veem aí que eu compro alguma coisinha que eu apresento no canal é com essa ferramenta aqui ó essa ferramenta certo sem vergonha nenhuma vergonha nenhuma essa a minha ferramenta de trabalho e limpando a lavoura é isso é isso que tem que eu moro para fora é isso que tem de serviço então eu não fujo dele então tem que trabalhar pegar na enxada e o PLA é assim que a gente fala aqui no sul a mais mais tu fala bem conversa bem tu deve ter estudo sim eu tenho estudo gente eu tenho estudo é claro que eu não lembro mais que às vezes eu escrevo errado aí mas eu não lembro mais eu tenho estudo tempo já tive profissões boas ótimas ou seja eu já tive lá família eu já tive lá ganhando muito bem morando na cidade frequentando os locais aí eu já já tive lá hoje hoje eu dou graças a Deus por estar morando aqui para fora certo encontrei uma pessoa boa para mim tá minha esposa maravilhosa tô muito bem aqui fora estão entendendo só que hoje eu com 45 anos família a vida me ensinou muito entendeu porque eu tive nos dois lados lá aquele lado né do glamour é assim que fala glamour é aquela coisa toda né e o lado simples da vida e assim é internet família é assim a internet muita gente vai se aproximar de você ir para oferecer alguma coisa você até pode ajudar uma vez mas depois se você não digamos não comprou de novo aquela pessoa vai sumir ela pessoa vai vir puxar conversa vai te falar vai te oferecer alguma coisa certo ela vai te oferecer alguma coisa se você quiser dizer não aqui no canal já aconteceu isso gente eu já judei várias pessoas aí já judei mas no momento que eu parei digamos sumiram sumiram eu fico muito chateado sinceramente fico chateado que às vezes a gente usa alguma coisa de alguém aí de repente estragou para de deusar ou ou não tem uma grana para seguir comprando sei lá aquela pessoa some né por mais que você faça um ótimo trabalho mesmo que você você divulgue você vai ter que estar sempre consumindo sempre consumindo infelizmente essa é a lei e eu falei para vocês lembro eu disse que eu queria pegar uma luneta 24 vezes um para mim mostrar para vocês o detalhe do disparo longo pois é eu tinha juntado dinheiro juntei ali um ano fui juntando e nisso eu fui juntando mais um dinheirinho ainda nisso dá quase dois mil quase dois mil reais eu tava juntando com essa ferramenta aqui ó com essa ferramenta aqui gente só que infelizmente aconteceu um problema aí certo um uma fatalidade digamos que eu não pensei duas vezes em pegar esse dinheiro tá e usar e eu usei eu não comentei com vocês mais à frente eu vou falar o que que é não pensei duas vezes e faria de novo e faria de novo eu vou mostrar para vocês certo então que você vai de exemplo assim ó as palavras vale em prata Ok mas o silêncio vale ouro é uma amizade verdadeira não tem preço gente uma amizade verdadeira não tem preço não tentem julgar o meu caráter sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui essa pessoa que vocês conhecem eu o que eu sou nos vídeos conversando com vocês eu sou exatamente aquela pessoa tá não eu não sou um um personagem um artista no canal é uma coisa em casa outra não sou essa pessoa aí é certo é uma amizade verdadeira vale mais que ouro ou seja não tem preço não tem preço não tem preço para algumas pessoas não invejem o que eu não tenho não sinta inveja do que eu não tenho é só que tem outras coisas que eu já tinha encomendado já tinha encomendado o que que eu tô fazendo aí ó tô na luta tô na luta certo hoje é terça-feira aqui já terminou certo quinta-feira começa o serviço aí né vamos começar a colher soja vou tentar arrumar já tá quase certo e vou batalhar vou batalhar para mim pagar essas pendências que eu tenho aí certo tô murmurando a Deus a Deus não eu tô seguindo tô seguindo ó e vai dar tudo certo vou cumprir o começo compromissos tudo certinho beleza então quer saber o caráter de um homem de poder a ele e quer saber mais ainda o caráter do homem negue uma vez certo negue uma vez que essa pessoa vai sumir não tem preço família ter uma amizade ter uma pessoa que vá no seu canal deixa aquele like deixa aquele comentário e assistir todo o seu vídeo não tem preço essa pessoa é isso que você tem que valorizar certo uma amizade de boa pessoas boas tendo respeito com elas e o golpe tá aí e cai quem quer certo seja esperto e faça amizades com pessoas que não precisam de você faça amizade com pessoas que não precisam de vocês beleza 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 tá Deus nos deu braço e deu perna e deu livre arbítrio um grande abraço fico com Deus e tamo junto valeu